Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do Versus do World. Então, com algumas semanas de atraso, mas, portanto, nesta altura de pandemia não é muito fácil fazer vídeos e não tenho muito tempo para jogar. No entanto, fui jogando alguma coisa com os meus filhos, às vezes os meus filhos acabam por fazer um pouquinho por mim e eu vou acompanhando à distância. No entanto, acabam por ser alguns jogos que fui terminando, mesmo conjunto. Então, um deles foi o NEC, portanto, houve uma determinada semana em que terminámos o NEC. Quando eu digo terminámos, eu ia jogando com o meu filho, às vezes, às vezes, jogava só com o save dele, que estava no modo mais fácil. Às vezes, jogava no meu, que estava no normal. E eu, na verdade, acabei por jogar algumas partes duas vezes. Bom, então, o NEC, o que é? Portanto, é um jogo... é um daqueles jogos de lançamento da PlayStation 4. Isto na auto... este jogo é de 2013, portanto, o ano de lançamento da PlayStation 4. Era um daqueles jogos, tipo, vai partir tudo, para verem as potencialidades da PlayStation 4 e nem por isso. Tecnicamente, parece um jogo com o tipo de gráficos que mais facilmente se encontram em jogos de Nintendo. Portanto, personagens não muito realistas. Portanto, não há um grande detalhe em termos gráficos e das texturas e isso. No entanto, o jogo tenta valer pela sua jogabilidade e a história simpática e meio infantil em que nós somos o personagem que é o NEC. Acaba por ser um personagem que foi criado, uma espécie de um robô, criado a partir de algumas relíquias, que é o que eles chamam, e que nós, à medida que vamos apanhando mais relíquias, o nosso personagem vai crescendo. Então, essa é a mecânica diferente deste jogo. Nós temos um personagem que é muito pequenino, por exemplo, como conseguem ver aqui na imagem, este bonequinho aqui, e ele, à medida que vai apanhando as relíquias, vai ficando maior. E depois, depois consegue perdê-las quando sofre dano ou quando troca de nível. Normalmente volta a ser mais pequenino outra vez. E então, o tamanho varia entre o muito pequenino e o mega gigantesco, tipo Megazord. O jogo em si é um pouquinho repetitivo. Mas acaba por ser divertido jogar aquilo. Não é daqueles jogos para fazer uma grande jornada a jogar aquilo, é para ir jogando de vez em quando. Em termos de dificuldade, não é super difícil, porque os checkpoints são muito frequentes. É um jogo que se vai passando. Ainda assim, em alguns bosses apresenta ali um nível de dificuldade mais elevado, mas nada de especial. Acaba por ser um jogo divertido. Portanto, em termos de positivo e negativo, acabam por ser essas coisas. O positivo é que é um jogo divertido. O negativo é que, para quem compra uma Playstation a pensar em jogos hiper mega realistas e super trabalhados em termos gráficos, este não é o jogo certo. Eu fiquei curioso o suficiente para comprar mais tarde o NEC 2 e, quando encontrar a bom preço, lá irei comprar. Isto deve ter custado menos de 10€ usado. Portanto, é um jogo que servem já baratinho. Bom, basicamente, naquela semana foi isso. Já nem me lembrei exatamente que semana. Talvez há um mês e uma semana que terminei este jogo. E, pronto, no próximo vídeo vou ver aqui o que é que vou pôr na ordem. Ok? Então, até ao próximo vídeo.